Um é capaz de estar aqui Há foram tapadas Há estão estas pedras? Isso aí era um forno? É um silo dos morros Guardavam aqui cereal? Guardavam aqui Mas ali está outro Diga-me uma coisa, isso foi tapado com alcatrão? Poderam? Aqui assim está um Está aqui assim ou ali Está aqui mais Aqui está outro E quem é que lhe disse que isto era um silo dos morros? Eu acho que foi os antigos Mas assim quem é que lhe disse? Eu vi os abertos Você ainda os viu abertos? Ainda Aqui debaixo deste calhau Já viu o tamanho dele disto? Não, isto não é do tamanho dele Não é maior Não é maior não, é do tamanho dele só Quem é que morava aqui? Aqui eram os covas Os covas? Sim, sim Esta pedra fazia parte da casa Sim, sim O calhau fazia parte da casa A gente se hamburgou Pois era Até que nesta rua é a rua dos girónimos Sim Esses covas eram girónimos Eram as aéreas e covas Mas eram girónimos Ali é a coisa da fonte E depois E depois Dieram perguntar E eu por acaso Estava mais o Eduard Covas Quando deram perguntar E o Eduard Covas Porra Mas veio aqui um bocado Nem Mas eu já aqui Estava a mamãe cheia de anos Olha para este gajo tão bonito Ó rapaz Então Este também Este deve ser habitante Cá Estás bom pá? Então Que tal? Hã? Este Este habitante também É dali de certeza Deve ser Deve ser Vem visitar os Os silhos dos mouros Os vinuros E agora Aqui quer ver Aqui está outro Que é assim Aqui é assim Aqui é assim Aqui dentro tem Tem aqui assim Ainda a ver a coisa Aqui na minha terra tem Quando a labrar com o trator Vez em quando Aparecem-me pedras brancas É de eles Ah Aquilo Mas o Timafra Ainda chegou a haver algum aberto? Ah estou aí A caminho da fonte Estou aí uns poucos Aí Na outra vez Porque o lugar do Fauchal Não era aqui O lugar do Fauchal Era ali atrás Mas este lugar O lugar do Fauchal Não era daqui O lugar do Fauchal Era antes do terremoto Era de lá Mais abaixo um bocadinho Não não Ali atrás sim Ah Ali atrás sim É que era Porque ali Era mesmo no alto As telhas e tudo Estava tudo naquela Ah e ali encontrou ali muita coisa Muita telha Muita merda E que foi em 1755 Pimba Bem Não quer dizer que se houver outra Gente aqui não está grande coisa Mas se a gente não estiver aqui não tivemos grande coisa Quem é que escapou? Pois a verdade é que os gajos de 1755 já morreram todos Não mano é isso quem é que escapou Então isto é Isto aqui foi Chegou a ser mar Pois foi Mas há aqui muitos fósseis Exatamente Eu tenho-os ali A gente tinha E está a grima Terra ao pé de vigora Então a gente acha-os ali com uma facilidade doida Não é? Isto era tudo água E um dia vai voltar a ser Porque o que andam a fazer ao clima A gente está a gravar quase a meio de agosto São 8 da noite E está frio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto